E aí Max Lowe, Max Lowe, Max Lowe Explica-lá bem, explica-lá Que raí da mente do Orland Scobie Fica fratosa Estes estão descritos Vistos não são limparos E fizemos um gado Um pouco de borracha Um pouco de borracha Dia a dia Aqui o vento continua em condição Por lá Fica fratosa Fica fratosa E a rota e blanda Ah,ima af Primera E a rota e blanda Um pouco de borracha E a rota e blanda Vistos não são limparos Tchau, tchau